O Junior é melhor, né galera? Que isso? O Junior vai? Quase, pessoal. Nossa, foi? Junior tá jogando melhor, então? O Junior é melhor. E aí, galera? Tudo bem, vocês? Juninho Manela na área mais uma vez, dessa vez à noite. E, mano, vocês não têm noção o que eu vim fazer hoje aqui. Uma loucura, mas se vocês gostarem, eu faço a parte 2. Eu não sei como é que vai ser o apoio de vocês, mas, mano, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa muito like. Porque, mano, vocês vão entender, hoje eu vim jogar futebol só pra gravar vídeo pra vocês. Olha com quem que eu vim jogar futebol. Essas bostas aqui, ó. Melhor amigo da Manu e o crush da Manu. E olha quem veio também, né, filhão? O meu nenê passeando aí. Eu não deixo ele sozinho. Enfim, olha lá, você joga bem futebol, Calma? Sempre. Fala a verdade aqui. Vamos ver, antes de começar. Calma, você joga bem futebol? Joga. Você joga bem, você garante? Garante. Você vai jogar muito? Não sei se eu vou jogar muito. Quantos gols você vai fazer? Ah, uns 3, mais ou menos. Mas, assim, eu não garanto se eu vou jogar bem. No jogo que eu jogar, vamos postar quem faz mais gol? Vamos. Se eu fizer mais gol, você termina com a minha irmã. Tá, se eu fizer mais gol, você me dá 50. Não, não, não. Já sei. Se eu fizer mais gol, você paga a janta hoje, né, come, sei lá, japa ali no Alphaville, ali no posto. Tá. E se você ganhar, eu pago a janta. E você também? Eu pago. A cadeira na sua casa. E agora? E agora, deixa lá, eu pego outro dia. E como que você vai pagar? Eu pego dinheiro pro meu pai. Tá, pera aí, antes. Manoela, você já viu o Cauã jogando futebol? Já? Já. Ele é bom? Não sei. Você tá fazendo... Amor, você acha que o Cauã é bom jogando futebol? Eu acho. É o seguinte, a gente apostou. Quem fizer menos gol, paga a janta. Tá bom. Você vai pagar. Hoje, saiu do jogo, você paga a janta. Ele tá sem dinheiro. Ele só paga o dinheiro, eu pago. Você vai, ele pega o dinheiro, paga e daí você depois vai... Ué, você já aceitou a derrota? Eu só posso pagar. Então partiu. Bora pro jogo. Ó, gente, eles pegaram aqui no jogo. Cadê o... Ó, o Cauã, esse aqui de preto, o Junior. Ó, o Junior vai. Quase, fez gol. Ó, o Cauã fez o escanteio. Vai, Cauã. Ó, o Junior. Melhor, né, galera? Que isso? É o melhor de todos. Meu Deus, gente, tem muito bicho aqui, vocês não estão entendendo. A cara dele, tadinho. Ó, o Victor de camiseta do Brasil. Ali, amarelinho. O Junior, Cauã, tudo bem, Chime. E a Manoela, nada de aparecer aqui. Ó, o Junior é melhor de todos. Ó, o amigo perdeu a bola aqui. Minha narração é a melhor de todas. Nossa. Aê, Cauã, vai. Descalço, gente. Como é que joga descalço? Vai, Cauã, vai. Vai, Cauã, vai. Boa, nossa bola. Dordinho, Dordinho. Leva, leva, leva. Ó, o Junior. Dá um zunzinho nele. E aí, Cauã. Olha quem chegou. Pera, tá focada. É, agora dá. Você vai falar do seu namorado. Vai reagir ao jogo do seu namorado, né? Você acha que ele joga bem ou mal? Não faço ideia. Pra ser sincera, eu sempre fui no jogo do teu irmão. Falava bem a verdade pra câmera. Então acompanha ele aí. E você vai ficar bem do meu ladinho aqui. E em pé. Pra eu te filmar em pé. Pra você assistir o jogo. Não, na real, o Junior mandou ele ali do lado mesmo. Mas não sentada. Porque tem que filmar em pé. É rapidão. Só um pouquinho. Ó, quase ele fez gol. Quase. E o Junior brigando com ele de novo. Normal, né? Caramba, né? O Junior jogando também. Nada a ver, né? Grita aí, Manu. Que que eu grito? Vai, Cauã. Pega a bola, nota. Não, tá muito focado. Vai? Você tá emocionada de ver seu boy jogando. Eu tô emocionando. Qual a sua sensação? Não consegue pegar a bola. Ele é ruim? É ruim? Não, não. Ah, não. Quem é ruim? Ó, eu gostaria que fez gol. Quem é ruim? Nossa, você tá aí para aí. Basta que fez gol. Tomou gol. O que é? Ela tá... O jogo tá tão bom, né, Maru? Que você tá até... Até sentou. Descendi. O que você tá achando do seu boy aí? Fala. Não deu... Não fez nada, né? Não fez nada? Não. Falamos mesmo. Sinceridade. É isso que eu gosto. Nossa, ele matou. Acabou. Fez merda nenhuma. Então grita. Vai, Cauã. Faz alguma coisa. Fala pra ele. Ai, não faz nada. Deixa eu não falar. Vai, grita aí. Por isso tá com vergonha. Faz alguma coisa. Não, para. Grita. Eu gritava nos jogos. Para. Para, Rafael. Eu gritava. Só disse uma vez na vida. Falava assim, vai, Junior, meu. Tá fazendo nada. Falava. Não, mas tá ligado. Já assisti muito jogo na minha vida. Então a gente aprende a comentar. Merda. Nunca sei comentar certo. Mas eu falo. Eu fico nervosa. Eu grito. Nossa, mas que merda. A Maru não só fala isso. Cauã, a Maru tá achando ser ruim. A Maru tá achando ser ruim. Ele enfina a bunda. Eu vou falar pra ela. O Cauã, quando ele tá jogando, é muito engraçado. Porque quando tá com os amigos dele, né? Daí, quando ele enfina a bunda. Então imita ele. Ó, jogada bonita. Pô, Vitor. Vai, amor. Nossa, vai me destruir. Vai, imita ele aí, então. Imita. Ele vai... Sim, ó. Como é que é? Mas eu vi ele correndo. Ele fez, eu acabo de fazer. E você já viu como é que o Junior chuta? Ele bota a mão na cintura? Filma aqui. O Junior. Sério? Ele faz assim. Ele faz mesmo, ele faz mesmo. Olha! Peguei bem na hora. Mor, mor. Você é perfeita. Ó, que bacana. Você viu, né? Que bacana. Ele finge que ele não me ouve. Ele finge que me escuta pra... É, pra ficar tipo... Ai, eu sou fera mesmo. Aqui, ó. Olha quem... Esse aqui é fofo. Esse aqui é fofinho. Eu conheço esse. Esse. Eu tô com a sede, eu vou tomar água já. Caramba! Esse aí é bom. Fala. Aquele lá é bom. Tá melhor que o Kawan? Tá melhor que o Kawan. Eu não vi ele fazendo nenhum gol até agora. Ó, então fala pra ele. Vai. Tá ruim, vai logo. Amorzinho. Fala. Vitinho. Chuchu. Vai. Vai, fala, Manu. Pra ele pegar o menino. Vixe, crush contra crush. Vai, 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 vai. Não, o Victor. O Victor tá no gol. Fazendo o quê, meu Deus? Ele é goleiro? Aham. Nossa, acho que ele te deu a bola pra mim, né? Deixa eu ver. Kawan, manda um coração pra Manu. Eu vou ter que fazer. Ai, eu tô com vergonha. Ah, que fofo. Ele é fofo? Ele tá muito lardo hoje, não é assim. Ele não é assim? Kawan, mano, disse que você tá lardo hoje. Que você não é assim. Concordo. Tadinho. Bora, Gustavão. Quem é Gustavão? O irmão da Gabriela. Cadê? Quem é seu irmão? O quê? Não! Meu Deus! Ó, Victor, o que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Você tem que dizer seu filho. Meu Deus! Não, não, quer que outro. Passou lá, passou lá. Nossa, foi? Quase, quase, quase. O Junior tá jogando melhor, então? Tá jogando melhor. Ó, ele vai fazer escanteio. Vai cobrar escanteio. Quase que o Victor faz. Galera, a Manu tá reagindo aqui. Vou dar uma sentada. E na hora que acabar o jogo, a gente volta. E eu, pra quem não tá entendendo aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Tem muito bicho aqui. Eu que tô gravando e falando dessas coisas, nada a ver. A gente tá morrendo. Vamos esperar agora e vamos ver quem que vai ganhar. Porque eles fizeram uma aposta, sei lá do quê. Quem ganhar faz pagajão. Porque eles estão no mesmo time. Não, verdade. Não, como é que vai fazer? Que burro. Que burro. Tá no mesmo time. Tá no mesmo time, verdade. Ah, não, é quem fizer mais gol. É? É, essa aposta. Então, vou esperar pra ver. Fim de jogo. Encerramos o jogo. E é óbvio, né, galera? Que deu o que vocês esperavam. Opinião sobre o jogo. Uma merda. Cauã jogando. Cauã jogando. Foi uma merda. E eu? Você tá louco? Você também, Júlio. Eu fui melhor. Hã? Você foi o melhorzinho. É o melhorzinho. Não, não. O melhorzinho não. Eu fiz tudo. Amor, eu fiz tudo. Você tá louco? Eu fiz seis gols, você fez um. Não, daqui de baixo. Seis, prometo. Ó, galera, aqui no vídeo. Rafaela, quantos gols você pegou meu? Você pegou quantos gols meu? Que ela parou de gravar, preguiçosa. Peguei vários. Mas eu não ia ficar gravando uma hora, né? Mas era pra ter gravado. Enfim, ganha aí. Mas você ganhou aí e você é o melhor de todos. Eu matei três. Eu matei três pra dentro. Você perdeu. Matei três. Não matou. Dá o dinheiro pra eu jantar. Aí, ó, galera, minha janta tá garantida. Mas eu vou lá jantar com ele. Dá logo. Não, eu fiz três. Vê que tem que pagar tudo. Dá logo. Isso aí, ó. Semão pro pai, porque o pai gosta de comer coisa boa. Parabéns, Fatinho. Você quer revanche? Você quer revanche? Vai lá no campo. Tá bom. Vamos pro campo, então. Pro campo, nós matei. Vamos no campo, nós matei. Falou. 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 Falou.